Fala pessoal, tudo beleza? Começando aí o vídeo aguardado a respeito dos acessórios da minha moto, né? Eu fiz um vídeo aí falando sobre a Veistron 650 e muita gente pediu nos comentários para eu falar sobre os acessórios que eu uso na minha, e são muitos, como vocês vão poder acompanhar aí. Para começar, né? Vou falar o seguinte, acessório em moto, ele pode ter várias funções. No caso lá das customs, desse tipo de moto, normalmente ele tem uma função estética, né? É mais ali para deixar com a aparência que o dono quer. No caso das motos aí de aventura, trail, big trail, normalmente ele tem uma função prática. Ele vai ter ali alguma coisa que ele vai te dar mais na moto que você não tem nela originalmente. Seja para o conforto, seja para algum uso específico, né? Começando aí, por exemplo, pelo jogo de baús. No meu caso aí eu uso baús da Jive, sistema MonoKey. Dois baús laterais de 21 litros, um baú traseiro de 35 litros. Para mim eles são ótimos, me atendem muito bem na viagem, né? Eles não ficam muito grandes na moto, por isso que eu escolhi esses modelos também. Mas baú é uma coisa muito pessoal, né? Vai muito do seu uso. Se você não for usar, não for viajar, é só um enfeite que vira na moto, né? Ou às vezes alguma coisa que até atrapalha no uso urbano, no dia a dia, ali no meio de um trânsito pesado. Então veja muito bem o seu uso, o que você pretende. O baú traseiro, de forma geral, ainda mais com encosto assim, ele é bem prático e eu recomendaria para praticamente todo mundo. Continuando aí na marca Jive, eu uso essa bolha chamada Airflow. É uma das melhores bolhas que tem no mercado, tá pessoal? Ela consegue assim, desviar muito bem o vento, ela é ajustável, ela tem esse... Ela é formada em duas partes, né? Ela tem esse defletor na frente que você ajusta a altura dele para cima ou para baixo, como for melhor para você. E ela quebra muito bem o vento e a turbulência no capacete, né? Para quem tem algum problema aí com vento, com turbulência, eu acho que essa é a melhor alternativa que existe hoje no mercado, beleza? Tem para várias motos, não é só para a V-Strom. A Jive tem essa linha chamada Airflow e ela tem mais ou menos o mesmo funcionamento, até a mesma aparência para vários e vários modelos de moto, beleza? O preço é um pouco salgado, mas acho que vale muito a pena, sim. Essa bolha é show. Outra coisa muito importante aí é o protetor lateral, né? Também chamado de protetor de carenagem. Esse protetor protege tanto a lateral da moto, quanto as suas pernas, né? Em algumas situações. Então eu acho que ele é bem importante e recomendaria aí para praticamente todo mundo. Protetor de cárter. Muito importante. O cárter da V-Strom não é tão alto. A gente tem aí esse filtro de óleo bem exposto, o cano de descarga, enfim. É uma região bastante sensível da moto aí. É interessante a gente proteger. Outro protetor bacana, o protetor de mãos aí, ou protetor de manoplas. Nesse caso eu uso um modelo que não é o original da moto, tá? Por quê? Porque esse aí que eu uso tem essa alma de metal. Então com esse suporte metálico que ele tem no centro, ele vai ser muito mais resistente a impactos, né? E a quedas. Sendo que esse aí é bem mais resistente que o original, que é todo de plástico, né? Mas que tem a mesma função também e acaba cumprindo bem até um certo limite. Agora um detalhe interessante aí também, né? Esse é o chamado riser de guidão, né? Ele é uma peça que vai no encaixe ali, né? Do guidão com a mesa. E ele serve para você poder recuar e também subir um pouco a posição original do seu guidão, né? Para mim ajuda muito, funcionou muito bem, mas eu recomendo que você veja antes de tudo, antes de instalar uma peça dessa, primeiro que você veja se é necessário para você. Suporte de celular, de preferência metálico, tá pessoal? Igual esse aí, preso por rosca, parafuso, um negócio firme mesmo, para não deixar seu celular sair voando. Eu já vi o celular de um amigo voando no meio da estrada 140 por hora e não é legal. Então eu recomendo um modelo como esse aí, beleza? Protetor de farol, esse aí no caso eu acho bem legal o visual, né? Acho que ele deu uma cara bacana para a moto. Mas sinceramente, assim, não é um acessório que eu acho que é tão necessário, principalmente para essa moto, né? Ela já tem o farol bem forte, dificilmente você vai estragar ele. Tomada USB, cara, uso demais, recomendo demais. Muitas motos já vêm com esse acessório hoje em dia, né? Não é o caso da minha, essa aí foi instalada. Existe a original da Suzuki, mas eu preferi colocar essa daí, porque eu gostei mais da posição. Bem melhor. Aquecedor de manopla. Pode parecer frescura para muita gente, e realmente é. Até o dia que você pega a estrada aí com 5 graus, 0 graus, chovendo, aí não é mais. Coifa protetora de bengala, ou sanfona de bengala. Isso aí vai fazer os retentores durarem muito, muito mais, né? É muito bom para quem faz off-road. Se você nem sabe o que é retentor, esquece, você não precisa. Protetor de radiador. Muito importante aí, né? Mas você tem que tomar o cuidado de não escolher um modelo que bloqueie demais a entrada de ar. Afinal de contas, o resfriamento da moto está aí, né? Então ele tem que proteger, mas não tem que sufocar o seu radiador, beleza? Pedaleira off-road. Essa pedaleira é muito boa, pessoal. Ela é mais larga do que a pedaleira normal, muito mais estável, e ela é articulável assim ainda. Então faz muita diferença aí, principalmente quando você pega uma subida ou descida íngreme, dá muito mais equilíbrio, muito mais firmeza em cima da moto. Ampliador do pezinho. Muito bom para estacionar aí em lugares de terreno irregular. Funciona mesmo. Esse pneu eu poderia fazer um vídeo falando só dele, o Metzeler Karu 3. Na Veistron faz uma diferença absurda para quem gosta de andar na terra, é outra vida. Faz barulho no asfalto? Faz. Gasta rápido? Gasta. Mas faz uma diferença absurda para quem gosta de andar um pouco na terra. Então eu recomendo bastante. Se não anda na terra, não compre esse pneu que você vai só se incomodar, tá? Ele vai gastar rápido, você vai achar ele barulhento e tal. Se anda na terra, cara, pode comprar que é ótimo, bom demais. Agora a rainha da polêmica, a transmissão por correia dentada. Bom pessoal, funciona muito bem para mim, tá? Daria para fazer um vídeo só falando dela também, eu sei que assim é bem controversa, mas assim, para mim, para o meu uso, essa transmissão tem atendido muito bem. Ela não é livre de manutenção igual dizem, e não é cheia de problema igual dizem também. Ela tem as características dela que você tem que saber usar, né? E saber conservar do jeito que é a forma correta. Então aí tem que entender um pouquinho de mecânica, ou ter um bom mecânico cuidando da sua moto. Lembrando que tudo que eu falei aqui foi considerando o uso que eu faço da moto, né? Para muita gente, dependendo do uso que você faz, talvez nenhum desses acessórios tenha muita utilidade. Ou talvez você só queira colocar porque achou que fica bonito, né? Cada um sabe da sua moto, cada um sabe dos acessórios que usa. E eu gosto muito dos meus por causa disso. Eu acabei não falando também, pessoal, não filmando, mas eu fiz a troca também do link do amortecedor, chamado Dog Bone. É o link ali da balança traseira, né? Com o amortecedor. Amortecedor, essa troca fez com que a traseira da minha moto ficasse um pouco mais alta, cerca de 2,5 cm. Para mim foi muito bom, né? Por causa da minha estatura e também para o tipo de passeio que eu faço com a moto. Então eu recomendo bastante. Agora muda um pouco a ciclística da moto, né? E para quem não sente falta de altura na moto, eu não mexeria, beleza? Bom, nessa altura, depois de falar de tanto acessório, você pode até se perguntar, mas poxa, o cara não falou que a moto era boa, que a moto é legal também, com tanto acessório assim? É, não é bem por aí, né, pessoal? O que acontece é que a gente vai deixando a moto de acordo com o nosso gosto, né? Com o passar do tempo. Tem lá o amigo que gosta de fazer uma pintura personalizada no tanque, tem um amigo que gosta, às vezes, de colocar um acessório diferente e tem quem goste aí de deixar a moto o mais próxima possível do uso que faz, né? Do uso do rolê que faz ali, da utilidade que ele pensa em dar para a moto, né? E eu estou mais nessa pegada aí. Então, assim, sempre que eu vejo um acessório que eu acho que vai favorecer o uso que eu faço da moto, que vai facilitar alguma situação, ou que vai aumentar meu conforto, ou que vai ser bastante útil, me interessa bastante. Mas a Vestron é uma moto excelente mesmo, sem nenhum desses acessórios aí. E também fica interessante essa observação, né? Ela é uma moto muito fácil de customizar. Tem muito acessório disponível no mercado, né? Fica muito fácil de você deixar ela do jeito que você quer, do seu jeito aí. E aí, na sua moto, você usa algum tipo de acessório? Gostou dos comentários? Ficou com alguma dúvida sobre algum desses que eu comentei? Deixa aí um comentário, deixa uma curtida no vídeo, deixa a sua pergunta que eu respondo, beleza? Valeu, um grande abraço aí, até mais, pessoal!